Ah, Homem-Aranha! Hulk tacar fogo na aranha! Não, Hulk, cuidado, cuidado! Não, 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 não! Ele quer me vencer, Hulk! Ah, 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 ah! Droga, droga! Hulk, Hulk ficar sem gasolina! Ah, mas é claro, Grandão, você está tacando fogo em tudo! Ah, você acabou estragando meus containers, e agora você estragou a minha praia também, Grandão! Eu não estou nem ligando pra nada disso, Homem-Aranha! Eu quero te desafiar para uma corrida de moto! Ah, não, calma aí, Grandão! Antes eu queria ver se você gosta de uma brincadeirinha! Se tem uma coisinha que um kizinho gosta de brincar! Ah, então vem aqui, meu caroto! Olha só, eu tenho aqui quatro containers, e você vai escolher um só! E um deles tem uma moto secreta! Qual container você vai escolher? Que container grandão! Você viu, Hulk? Tem o azul, o verde escuro, o verde claro e o cinza! Eu quero esse azul, que é o mais grosso! O azul? Olha só, Hulk, então a gente atravessa ele, e vamos ver qual moto... Olha essa moto, Hulk, que você... Hã? O que está atravessando por dentro? Olha essa moto que você pegou, Grandão! É um triciclo! Yes! É um triciclo! E sabe o que ele faz, Hulk? Hulk gostar! O quê? Na verdade, todos estavam bugados! Ah! Ah! Hulk raiva! Estou estrolando o Hulk! Ah! Hulk com raiva! Não, não, não! Sai, não, não! Agora você tem que arrumar uma moto pra gente fazer uma corrida, Grandalhão! Hulk, tira a moto daqui! Vamos lá, então! Após estar a corrida até o pierre! Até o pierre, Grandão! Vamos ver quem vence essa mega... Opa! Vamos lá, então! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Uhul! Começa! Uau! Nós temos um minuto pra chegar lá! Olha o cronômetro na tela! Um minuto! Ai! Não! Ele me empurrou! Tô vencendo! O que eu vou fazer? Ah! A moto do Grandão! Ah! Não! Não! Tá acabando o nosso um minuto! Tá acabando o nosso um minuto! Volta aqui, Grandão! Não, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer! Eu já sei! Eu vou trollar o Hulk 24 horas! Ah! Ah! Opa, opa, opa! Eu venci, eu acho que eu venci! Agora eu tenho que trollar esse Grandão 24 horas! Oi, Grandão! Pronto! Ah! Ah, isso deu meio errado! Mas, Grandão, eu tenho uma coisa pra te mostrar! Para de me trollar, aranha! Olha ali, olha o que tem dentro daquela boia! Bem no meio do buraquinho dela! Dentro da boia, hã? Aham, olha, olha dentro da boia! Mais perto, Grandão! Ah, tô olhando, hã? Quer ver? Vamos chegar mais perto, mais perto, mais perto! Hã? Mais perto, mais perto! Boia! Tá vendo ali dentro? Uhum! Olha bem lá dentro! Tô vendo, tô vendo! Ah! Entrou a laje! Com o Grandão! Caraca! Ele nem gritou! Ai, meu Deus do céu! Ele é o meu best friend forever! Meu BFF! Eu não posso ter feito isso com ele! Ah! Não! Ah, Grandão! Você me assustou! Isso é de propósito, aranha! Você tá machucando o Hulk! Ah, Hulk! Mas você é fortão! Você aguenta bastante porrada! Você também! Tira o porrada e bomba! E não sei mais o que, né? Ah! Não, sai, sai, sai! Olha, Hulk! A gente pode fazer agora uma corrida de jet ski! O que você acha? Yes! Hulk adorar correr no mar! Isso vai ser da hora! Olha só! Você pode escolher o jet ski! O amarelo, o cinza, o branco ou o verde! Ah! Hulk não querer! Ah! Qual que você quer, Grandão? Não! Hulk querer verde! Não ter verde! Hulk não querer! Ah! Calma, calma, Grandão! Calma, Grandão! Eu posso fazer isso daqui com a minha mágica! Quer ver? Eu vou fazer o branco virar verde! Dessa sequência! Uh! Pronto, Hulk! Verde! Obrigado, aranha! Yeah! Agora a gente vai fazer uma corrida do verdinho contra o vermelho! Vamos lá! Pera aí, deixa eu subir aqui! Pronto, Hulk! A gente vai apostar até o iate! O que você acha? 3, 2, 1! Vai! Uh! Olha que corrida eletrizante! Ai, tô jogando bastante água na cara do Hulk! Não! Hulk adianta água! Uou, uou! Não é nesse iate, não! É no outro! Tem que dar uma volta nos dois! Ok! Vai! Ai, o grandão tá passando do meu lado! Eu vou tentar jogar uma granada pra ver se acerta ele! Vamos ver? Nossa, eu seria muito pique se eu acertasse! Toma, aranha! Uh! Olha o salto que eu dei, grandão! Uou! Uou! Até o iate preto! Até o iate preto! Uou! 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 Nossa! Ah, não! Uou! Caraca! Não! Olha lá onde foi o grandão! Cadê o grandão? Caraca! Uou! Eu perdi ele de vista! Ele foi bem pro meio do mar! Cadê ele? Olha lá ele! Caraca! Ele tá voando, bicho! Mano, ele caiu na terra! Mano, eu vou direto para o meu iate! Vamos ver se ele vai me encontrar lá! Porque eu vou... Eu venci! Porque ele deve... Ah! O grandão tá vindo, tá vindo, tá vindo! Ele tá usando o poder de bruxaria dele! Eu vou até naquele iate para fazer a última e mega e super tinhosa mega trollagem! Vamos ver se eu vou conseguir entrar na traseira do iate! Vamos ver! Chegando o iate, aranha! Qual o iate que ele chegou? Ele chegou no iate preto! Ah! Eu vou lá naquele preto então! E vou tentar entrar diretamente nele com o meu jet! Isso! Que! Vamos lá! Vamos lá! Olha só! Olha só! Quanta habilidade! Quanta habilidade! Não consegui! Vou ter que usar a minha teinha para subir aqui! Ah! Acabei usando a minha teia errada! Ai! Ai! Caí aqui dentro da festinha! Cadê o Hulk? Ah! Ele tá... Ah! Eu vou observar ele! O que ele tá fazendo? Ele acha que eu não tô aqui! Hulk querer fazer algo para se vingar do aranha! Ai! Ele não vai... Hulk achar... Já sei! Hulk ficar na beiradinha! E Hulk tentar olhar para onde a aranha vai! Ele vai olhar ali e eu quero mostrar uma coisa para vocês! Olha ali embaixo! Quanto tubarão que tem ali, ó! Bem aqui nesse corredorzinho! E eu vou tentar jogar o grandalhão ali! Mas para isso eu vou ter que tentar atrair bem aqui! Eu já sei o que eu vou fazer! Eu vou pegar! Vou dar aqui! Hulk! Aranha! Volte aqui! Volte aqui! Aranha! Vem Hulk! Vem! Psh! 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 Agora eu enganei! Ah! 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 Cara! Ele é muito forte! Os tubarões são amigos do Hulk! Será que ele vai virar um tubarão? Hulk? Cara! Se ele virar isso, eu tô em lasca! Ele sumiu! Cadê o Hulk? Cara, peraí! Ele tava bem ali! Ah! Ah! Ele virou o Mega Tubarão Hulk! Yes! Agora eu sou o Mega Tubarão Hulk! Ai, Hulk! Olha! A nossa trollagem deu um pouco diferenciada, mas deu certo! Eu espero que vocês tenham gostado! E para essa felicidade do Hulk, deixa aquele seu like! Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo! E, ó, todo mundo dançando! Hi-ha! Be-be-be! Ela adora Oramundra e o Pandora! Bebe muito! Pede mais! E a diversão é da... Olha essa marquinha de fita! De todas as maquiagens! Meri que é sua favorita! O vestido da Fendi Luizinho! Ah! Yeah! Ah! A diversão é da... Ademina, Meri! Olha essa marquinha de fita! De todas as maquiagens! Meri que é sua favorita! O vestido da Fendi Luizinho!